Vassoura, vai, vai, começa a varrer aí, vai Ah, meu Deus do céu, vem cá, vem cá, vem Vem cá, vem, vem Vem, eu sou o bisonho Chegou agora, vai ter que varrer Chegou agora aqui, bisonho Vai, começa aí logo, vai Eu quero cantando, hein, cantando, hein A música da Vassoura, a única que existe, vai, qual que é aquela, vai Me diga onde você vai, que eu vou varrendo Me diga onde você vai, que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Todo mundo junto, vai Não, não é essa que eu quero não, português Eu quero que você canta junto ali com eles, vai, continua Sim, senhor, você vai, que eu vou varrendo Me diga onde você vai, que eu vou varrendo Vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo, vou varrendo Senhor, posso pegar o pedamento lá no alojamento, senhor? Deixa eu varrer o seu pé, senhor Deixa eu varrer o meu pé aqui, ô, seu palhaço Tá ficando doido? Que eu vou varrendo Me diga onde você vai, que eu vou varrendo Me diga onde você vai, que eu vou varrendo Os caras tá rindo, mano O cara tá rindo igual um idiota lá do outro lado, velho Vocês acham que eu vou cair? Na moral, velho, até hoje vocês não confiam, velho Que eu sou o melhor que tem no paraquedismo Num caça E num tiro Eles não confiam em mim num tiro também, não? Olha aí, de primeira pessoa Ah, fala que não ficou maneiro assim também Pô, se liga Pô, de primeira pessoa é mais difícil, tá? Conseguimos, conseguimos Tamo no topo, tamo no topo, hein? Vamos botar umas paraquedinhas, tá ligado? A parada é cair aqui Dar uma volta e ir lá E cair lá na frente deles lá, tá ligado? Eles pulando de paraquedas lá e limpando Tenente, se eu ver um paraquedas aí Não atira não, sou eu Ah, Brasil Fiquei sabendo que você toca violão Toca pra mim Tá louco, senhor Vou tocar, tem que falar pra todo mundo Porque é exclusivo pra você, caralho Vambora, hein? Ah, vai, caralho E o paraquedinha preto Olha o paraquedinha preto Olha lá, olha lá, olha lá Aqui é outro livro, caralho Tá de brincadeira, filho Vou cair em cima da torre Como se fosse uma infiltração, tá ligado? Ó, vou cair em cima da torre E de lá Eu caio da torre e caio em cima deles Se liga, se liga, hein? Aprende, hein? Aprende, hein? Ai da merda Ai da merda Ai da merda Aí, não Tá bom, tá bom Tá ligado? Eu só Só dou uma Aladinha aí, tá ligado? Conseguimos Conseguimos De boa, tá ligado? Aqui, ó Perdeu os dentes Mas tá seio Aí, ó Infiltração Conseguimos infiltrar Tá ligado? Na base Olha lá, os caras estão lá varrendo Tá todo mundo varrendo lá embaixo Me diga onde você vai Que eu vou varrendo Olha lá, olha lá Vambora, vambora, hein? Três Dois Foi, caralho Foi, caralho Que isso? Aqui é paraquedidos Começando mais um vídeo Já deixa o like Se inscreve no canal Ativa o sininho Estamos começando mais um vídeo aí Não sei que dia que é Vamos aqui nos recrutas aqui Tá ligado? Eita, eita Eita Fala, guerreiro Fala, guerreiro O sol já nasceu, guerreiro O varrendo, o varrendo Continua, continua Se inscreve Se inscreve no canal 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 Vai, obsonho Cantando, cantando Vai Agora puxa um Xuxa Uma Xuxa Vai, vai Xuxa, Xuxa Que que é? Eu não conheço Xuxa, não Que que é? Xuxa, não, garoto Xuxa Eu falei Xuxa É porque eu Puxa a Xuxa Aí vai O que o André tá fazendo ali Tá jogando um Elen na cabeça dos recrutas Mas vai matar um monte Quer ver? O que ele tá fazendo, cara? O que ele tá fazendo ali, mano? Ele recolheu a roda Ele sabe, né? Que não tem como ele pousar, né? O que ele tá fazendo, cara? Oxe Vai lá, vai, vai Limpa a VTR aí Vai, limpa Passa, passa Deixa brilhando Vai, vai Brilhando, brilhando Cada um Cada um cuida da minha rodinha Vai, cada um com a minha rodinha Vai Quatro rodinhas Vai, vai Essa roda aqui Tá bem arregaçada, hein? A roda tá bem arregaçada O que? Você tá falando que eu sou o P1 horroroso? Negativo É isso? Negativo, senhor Confirindo Sua rodinha tá bem apertada, senhor Esse cara tá de brincadeira Tá, não tá apertado aí Tá bem apertadinha, senhor Aí, guerreiro É isso Então aperta Então aperta Vou apertar aqui, senhor Aperta a rodinha Que senão dá ruim, pô Senão já é ruim pra mim Esses caras mesmo Tão de dar uma porretada E cada um, velho O Tenente André Me passou 25 garrafas vazias Para a gente encher E dar os Os recrutas Só que sobrou Posso estar entregando ao senhor Sobrou 20 garrafas de água Sobrou 20, guerreiro Tá ligado que aqui no exército Não se pode fazer o que, guerreiro? Não pode Desperdiçar Exatamente Você vai jogar isso aí na natureza? Você vai fazer o que com isso aí na natureza? Vamos dar um destino melhor Entra nesse carro aí comigo Vamos embora Aperta essa rodinha logo Que eu vou ter que usar o carro Tô apertando, senhor Nada de desperdício aqui no EB Nada, nada Pode cair lá dentro lá Vai lá, pula Pula Aê, guerreiro Agora vem aqui perto Agora enche a garrafinha, guerreiro Enche a garrafinha Não tô te vendo não, guerreiro Sim, senhor Essa água é contaminada? Eu tô ligado que é Ele vai ter que Ele vai ter que dar um jeito De dar essa água Pra todo mundo do batalhão, filho Essa região aqui toda também É do exército, tá vendo? Se tiver alguém nessa região aqui Abala também, tá ligado? Aqui essa área Isso aqui é a área militar Toda essa área aqui Se você pegar alguém Que não é pra estar aqui É, o bom não é dar tiro Mas é bom também dar tiro Então se der tiro Você pode dar tiro Mas não precisa dar tiro Só dar tiro se você quiser dar tiro Eu vou dar tiro Às vezes Talvez não dou tiro também Vamos ver que tipo Que tiro que vai dar um tiro Parece palhaço É isso, cara Bom, senhores Como foi informado Pros senhores aí Hoje os senhores vão ter Instrução De abordagem E modulação Algum aí Que nunca fez? Nunca? Nunca modulou? Dá pra entender Então, mas aí Pessoal que fez modulação aí Todo mundo já era policial Antes? Como é que é? Sim, senhor Tem uma padrão antes Vocês vão visurar lá Vai ver certinho como é que faz E depois vocês vão poder fazer certinho Como foi ensinado Não vai perder tempo não Vai, ô xerife Leva todo mundo lá Todo mundo na direitinha ali Como se fosse aquela arquibancada ali Em direção Ao palanque A nossa direita Correndo Correndo Corredinha, senhores Vai, vai Ah, meu Deus do céu, mano É, 0, 0, 5, 14, 15, 10, 12, 14, 31, 45, 12 Ah, tira o 0, 7 daí Vai, tira Tira ele daí Vai Sai daí, 0, 7 Vai, tá de brincadeira já Que isso? Sai, 0, 7 Vai, sai daí Vem Gosta de ficar batendo? Nossa Vamos ver se vai aguentar aí Vai Eu vou cair Vamos cair Andunes É o único que vai ficar deitado aí Tá doido, pô, todo da hora Tem um guerreiro ali, ó Tem um guerreiro ali sem camisa Tem mesmo, tem mesmo Tem mesmo, tem mesmo Tem que ser, é nossa, é nossa Nossa senhora Não atira não, é militar Não, não, não é militar Militar é militar Tá de pudo ali Eu acho que eu sei quem é É bom na frente É fiel Eu nem fui ali Eu acho que é o mais chato que tá vindo ali, ó O costume de comunicar a rádio não Tem que tomar esse cuidado Ah, esse é o Marechalgo tá chegando Tá vendo ele tem esse padrão aí É isso, senhor, é aqui mesmo É isso, senhor É isso, senhor Tá me tirando, cara Agora acho que eu virei objeto de estudo, né Pode dar um fora de forma pro Pelotão aí Ah, vou ficar olhando, caralho Vou te dar uma rachada ao Marechal, sou trouxa Pelotão, meu comando Bizões, os senhores estão em formação Pelotão Para de mexer, 05 Isso, infartaria É ele de novo, é ele de novo Vem aqui, 07 Vem, vem Vem, 07 Vem aqui Vem aqui Vem Não sei se você vai conseguir agora Nossa, você vai ficar aí, ó Vai passar o tempo todo algemado Vamos ver se eu abater em alguém Sai da minha frente, vai Sai da minha frente Ó, ficou maneiro, hein Pena que tá no corpo de um trouxa, tá ligado? Não, de corra Boina preta, ó A gente abertou as tatuagens depois, hein Tem tatuagem nova, ó Boina preta Vai lá, vai lá, vai lá Vai lá no meio, ó Vai lá, onde você tava O xerife que se vira com isso aí Vai, vai, vai Vai, você tá ouvindo não? Vamos, cheia a linha, hein Vai, monstro Vai, 07 Vai, 07 Vai, 07 Vai andando, Bizões Bom, senhores Senhores vão presenciar aqui Agora a inteligência Do exército brasileiro Vai dar uma aula aqui breve pro senhor Ah, não, véi Certo, 03 Sim, senhor Bom, excelente Ah, mas tu o que, cara? Ah, não, véi 03 Explica aí pros recrutos O que representa esse brasão na parte superior das minhas costas aqui Marinha, senhor Marinha? Marinha, marinha Bom Bom Marinha, bom É, é, é Marinha Muito bom Muito bom Vamos lá, se o senhor acertar isso aqui Mas ela funciona Isso Mas o que eu quero saber disso, caralho É, pode conseguir as pernas Mano Ficou maneiro essa boina preta Será que eu consigo colocar essa, mano? Isso Não, não Eu coloco ou não isso aí, mano? Essa tatuagem É porque no corpo dele tá meio horroroso Porque ele é horroroso, tá ligado? Esse véi, véi Mas acho que fica maneiro em nós, véi Ó, tem das suas expedicionárias ali atrás também, ó Ordem 07 É Ordem 07, vai Imita o cachorro 07, bisonho É, ó Não, vovozinha Vai, guerreiro Au, au, au Au, au, au Cachorro cansado, esse Cachorro tá com problema, hein Que au, au, au é esse? Labrador, senhor É o quê? Labrador Tá melhorando, tá melhorando Tá melhorando Mas não tá bom ainda não, vai Avança Não assustou ninguém, hein Nem o gato se assustou Que que é isso, cara? Ó, tô sentindo ódio nesse cão aí Vai, avança Estão roubando seu osso Estão roubando seu osso Vai, vai deixar roubar seu osso? Como é que é? Como é que vai? Ué Que isso? Ué, virou um piche O documento virou um piche Guerreiro é muito aleatório, né Nas informações O senhor 07, sabe o que o senhor é? O senhor é a Lesse Horrível Ué Não, tá operando ou 07? Tá operando o Marechal, viu Lesse Pegar o presente pro senhor ali então Quem que é o guerreiro aí Os guerreiros que perguntaram o nome do Marechal Voluntário pra falar o nome do Marechal Eu só lembro do russo e do cordeiro, senhor Ué A gente é teu amigo agora Ô, esse era do russo e do cordeiro, né Do russo e cordeiro, muito bom Esse agora é da turma dele Lembrar, né, dele Quando foi que a gente se viu na mesma guerra Certo? Bebeu água do minucatil Quando foi que isso aconteceu, Guilherme? Do tenente cê não lembra, né? Nem bizonho Eu sei que cê me bateu e não lembra, né? Quando foi que isso aconteceu? 07 07 Qual o nome do Marechal 07? Pitbull Pitbull Aí vai tá no cartório O nome dele é Pitbull, né? Esse é o Marechal de Pitbull, cara Marechal Pitbull, você acha que tá isso lá no exército? Só tá brincando com a minha cara, né, Guilherme? Pitbull Pitbull Tá preparado, Guilherme? Todo mundo tá o companheiro, Guilherme? Caiu Sim, senhor Toma, bicuda Tá mandando parar o ponderão Ai Ai Para, toma, toma Jacks Jacks Aê, agora sim, agora ele dormiu Caiu um ketchup aí, ó Sim, senhor Vem cá, Guerreiro Demonstração pro senhor, ok? O senhor sabe dos riscos de utilizar esse veículo aí na abordagem, né, Guilherme? Sim, senhor Sim, senhor Na extensão, né? Sim, senhor Então, Guerreiro, eu vou tá, assim, demonstrando como seria uma abordagem da Zé Brasileira, tá? Eu vou dirigir ele e assim vai ser estacionado o veículo, tá? Toma cuidado aí do seu veículo Esse veículo, o senhor sabe que ele é perigoso, né? Sim, senhor E a qualquer momento ele... Meu Deus Meu Deus Meu Deus Foi o senhor que fez isso, Guerreiro Foi eu não, foi eu não, Marechal Foi esse Guerreiro aqui, ó Foi esse Guerreiro aqui? Foi eu não, Marechal Foi eu não, Marechal Tem que tomar cuidado na hora de falar Vai tomar cadeia agora Que isso, cara Tem que tomar cuidado, viu? Quando tem que abordar uma areia Tem que ensinar os veículos, viu? Deixa de ensinar não, tá, Guerreiro? Quando tem que abordar uma areia Vai tomar cuidado com isso daí Acontece, viu? Sim, acontece, acontece Vai Carapé Copou Iniciando uma perseguição a um veículo de coloração prata Em direção Em direção Às casas Ao pão Na parte de trás dos balcões, senhor Continua roletando aqui, senhor Pelo mesmo que a TH Continua roletando aqui a área dos balcões Continua roletando a parte de trás dos balcões Cuidado com o meu carro É, cara, ele inteiro Bicos e vialas aqui dos balcões, senhores Sentido Pista 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 do... Pista do quê? Pista do quê? Tá cagando pro Copou? Sentido de alujamento, senhores Não, senhor Tô esperando Tá me respondendo por quê? Fala pro Copou o que aconteceu O veículo parou, senhor Tô vendo aí na explosão aqui, ouvei QTH na rede QAP Copou QSV Lula 1ª Acompanhando Iniciando acompanhamento ao veículo prata Modelo sem informe Porra, ronza? QTH dos galpões Vai Roletando... QTH roletando... Bateu, senhor Roletando ainda pelos galpões, senhor Perto dos alojamentos Tá explodindo, tá explodindo Vai Voltando, senhores Voltando pra onde? O que tá acontecendo? Já era, já quebrou O carro bateu, senhor Perdeu a rodinha, osso Eu vou cair É aí, tá tudo de doido Aí não, aí E passa por cima É isso Eu virei tapete, sou Demônio Eu virei tapete do nada aqui pros caras, né Esse P1 já tá devendo 200 já no chão, hein Sim, senhor É isso Senhor, não colocou o cinto, senhor? Tava de cinto Ah, senhor, tava de cinto Agora vamos ver Vamos ver se vocês vão conseguir Vê se vocês vão me pegar agora Pode seguir, 0-3 O carro não é meu, tá ligado? Os caras já bateu Os caras já perdeu, mano Os caras já perdeu, mano Os caras já perdeu Ué, mas não era pra dar Eu vou conseguir perder o senhor na primeira fígula, hein Entendi, entendi Calma, é que eu vou voltando aí Vou dar um H principal aqui Meu Deus do céu, cara Ah, cara, cada um e toma E toma borrachada Quebrou o carro do Tenente Bora, hein Nossa Meu Deus do céu Embarca, filho É, esse carro aqui, ele não freia muito Ô, 0-3 Esse carro é novo, 0-3 É novo? Só usei uma vez, 0-3 Que isso, o carro tá... Ele não freia bem, tá cheio ali na frente, ali atrás? Eu acho que é o peso aí desse negócio Descer Que pariu, doidão Perdi a roda De novo, cara 1-0-3 Tá difícil o carro seu aí Tá difícil o carro, não freia Não, mas o senhor já sabe disso, não sabe, né? É, então Vamos ver se agora vai Agora tem um carro equivalente ao dos senhores aí Agora tem um P2 aqui agora Olha, está acompanhando. Consegui estar acompanhando ainda. Já perdeu, já perdeu. Olha lá, agora achou. Vou deixar os caras chegarem perto. Calma. Na moral, na moral, na moral, ganhei um 10 aqui nesse estacionamento, né? Eu acho que eu ganhei um 10 nisso aqui, né? Olha como é que eu parei a VTR, doidão. Agora eu vou ensinar vocês como é que faz para estacionar daquele jeito, ó. Se liga, ó. Ó, vou estacionar certinho aqui no meio dessas paradas aqui, ó. Aí, está vendo? Essa batida aqui é só para conferir. Agora eu vou fazer de novo, tá ligado? Fazer a parada certa, ó. Puta que parada. Ninguém viu, ninguém viu, ninguém viu. Caralho. Aí, o carro está inteiro, está inteiro, está inteiro. Ninguém viu. Vamos dar uma olhada o que está acontecendo no Instagram. Ah, não é a mesma pessoa, tá ligado, ó. Essa aqui é uma pessoa. Essa aqui é outra, pô. Impossível ser a mesma. É a mesma? Elisa Miller. Aí, ó. Comunidade ABCD, ó. O que está acontecendo aqui? Tem algum problema com ela? Deixa eu ver. Pensando aqui, quando eu vou ter em meus braços? Não se importe com o que as pessoas estão falando por suas costas. Elas estão atrás por uma razão. Eita, caralho. Ah, ah. Scarlet Swarovskis. Scarlet Swarovskis. Scarlet Swarovskis. Quem é essa aqui? Essa princesinha é muito marrenta. Que isso, pô. Pô, eu estou investigando, cara. Mas só tem um salve para as invejosas. Ó, pistola, hein. E essa pistolona aqui? E essa pistolona aí, tio? Se não tiver porte, nós temos que pegar essa pistola, hein. E a gente vai investigando, tá ligado? Caralho, eu só cliquei por causa da lua, mano. Olha essa lua bonita, velho. Ela está cortada no meio certinho, tá vendo, velho? Caralho, que lua massa. É diferenciada essa lua, tá, velho? Você vê que ela tem todo um reflexo assim, né? Ó, a lua pega certinho para cá, ó. A lua cheia clareia as ruas do Capão. É a Cat, pô. É a Cat aí, ó. Estou investigando, tá ligado? A gente está investigando. Esse aqui é nosso trabalho, ó. Vamos ver esse cara aqui, ó. Vambora. Deixei eles fazer TFM aqui. Eu não vou fazer TFM por um caralho. Eu tenho que ir lá no hospital marcar a buxectomia. Não, não. Você vai usar esse carro por agora? Não, senhor. Precisa de um carro para sair aqui da base? Pode ir, pode ir. Deixando na garagem. Perdi alguma coisa? Não, pô. Estava esperando você chegar aí. Começando mais um vídeo. Já deixa o like. Seja o canal, ative o sininho. O cara acabou de chegar aí. É... Quem estiver chegando aí, já deixa o likezão também. Chegou junto com ele. Vambora, vambora, hein? Vamos no hospital. Vamos no hospital. Vamos ver se a gente consegue fazer uma marcação de cirurgia. Estou escrevendo a bíblia aí? Estou, estou, estou. Vai ter que fazer todo o histórico da vida, né? Ah, sim, sim. Positivo. Quer atender aqui? Posso? Quer tomar cadeia? Oxi. Fala muito aí que eu te levo um bebê lá. Te dou uma porrada, vai. Vamos ver. O cabelo verde? Hum, fala. O carro ali prata fora é seu? É. Toma cuidado que ele está destrancado. A gente está fazendo a guarda dele, tá ok? Tranquilo, tranquilo. Guarda lá, não deixa ninguém pegar não. Não vamos deixar ninguém pegar. É. É isso aí, é isso aí. Porque aqui, ó. Senhores, cuidado aqui, ó. Depois se você puder dar uma gorjeta para estar ajudando a gente. Tranquilo, tranquilo. Valeu. No momento estamos sem cirurgiões plásticas aqui. Mas, nem cirurgião plástica nesse hospital gigante? É, então. Acho que já acabou o expediente. Não, não. Tudo bem. Eu entendo. Mas, tipo, para poder marcar, alguma coisa assim. Ah, certo. Positivo. É, marcar, pô. Tá feito aqui seu agendamento. Tranquilo, tranquilo. Vou passar para o médico lá especializado. Sim, tranquilo, doutor. Aí, o que que eu vou fazer? Manda mensagem, depois... Eu vou passar seu telefone daí para o cirurgião, alguma coisa assim. Eu que agradeço. Valeu. Aí, amigão, seu carro tá protegido lá, tá ok? Tá protegido? Cadê ele? Cadê? Aí, ó. Aí sim, hein. Tá batendo pontinhaça. Aí, deixa eu tocar aqui, ó. Tranquilo, caramba. Fizemos até a limpeza nele. Você gostou? Ficou bonito, hein? Brilhando, hein? Se puder tá ajudando com uma gorjetinha aí, véi. Aí sim. Quando é que ficou essa brincadeira? O senhor é que escolhe. O senhor é que escolhe. É eu que escolhe? É eu? Você que escolhe isso. Aí sim. É com o teu coração mandar. Aí sim. É aquele do fundo do coração, né? É. Se tu achar que não vale nada, não vale nada. Vale, porque é isso aí, ó. Aí. Divide com o cara, pô. Divide com o cara, divide com o cara, tio. Olha, amigo. Esse cara é patrão. É bandido. Só anda com o dinheiro na mão. Paga do lado. É bandido. Agora de pagar imposto é coisa de doido, caralho. Paga muito o coração. Fala aí. Exatamente, caralho. Mas faz logo os gatos, filho. Como é que é? O carro ficou bonito, né? Mas faz logo os gatos. É isso, caralho. Fala assim. Fala assim. Pega meu contato. Se precisar de limpar carro e alguém pegar carro, liga pra mim e é isso. Ih, caralho. Tá estranhando aí, caralho. Você limpa outro carro aí? Você limpa outro carro pra trazer aqui? Limpo. Não demorou. Tô calma aí então. Tô calma aí pra me ver. Deixa eu sair desse rádio aqui. Esse carrinho do André é maneiro, mas eu vou lá pegar o meu. Isso sim, pô. Vou lá na minha casa. Ah, isso aqui que é carro. Tava voado na pista dentro do Golf Sapão. De repente houve sirene. Era perseguição. Eu não acelerei, mano. Oxe. O cara nunca mais. Olha lá. Buscando os caras lá na direita. Olha na direita, ó. Vamos buscar na esquerda agora. Na esquerda, na esquerda. Catando pra esquerda. Catando pra esquerda, ó. Tava voado na pista dentro do Golf Sapão. De repente houve sirene. Era perseguição. Opa, amigo. Opa, amigo. E aí, Guerreira? Como é que vai fazer essa parada aí, irmão? Ah, me desculpa, viu? Desculpa. É. Eu tava andando por aqui, né? E aí... Sabe como é a vida de um trabalhador? Sim. Eu tô organizando as finanças do meu banco. Sim. É... Mas tá complicada a situação. Tá. Ficou mais agora, né? Não, me desculpa. O senhor gostaria que eu fizesse um reembolso? O que você acha? O que você acha? Olha o que aconteceu com o meu carro. Olha isso aqui. Não, senhor. Não. Foi... Realmente algo bem ruim mesmo. Algo bem ruim, né? Como é que vai fazer isso aí? É... É que, senhor, eu posso te reembolsar. Quantos o senhor acha que fica mecânico esses reembolsos aqui? Pelo que eu conheço eles, uns 10, 12 contos. O que é isso, senhor? É... Sério isso? Por aí, por aí, pô. É uma... Você não tá querendo me golpear não, né, senhor? Nada. Você é um golfe sapão, né? Que? Eu? É um golfe sapão isso aí. Não é você não, é o carro. Ah, tá. Olha a roda. Olha a roda que aconteceu com a roda. Verdade. Você tem um ponto, senhor. É... É... Senhor não, pô. Tem 18 anos, cara. Você que é senhor. É... Eu tenho 22... 21. Então você é senhor, pô. Eu tenho 18? É... Tá bom, tá bom. É que eu geralmente chamo todo mundo de senhor. Não sei se... Entendi, entendi. É... Mas... Mas... Fica... 12 mil? 12 mil, 12 mil. 12 mil, senhor. Acabei de chegar na cidade. É... Traviaram todas as minhas malas. Traviaram todas. Eles pegaram tudo que eu tinha. Todas as minhas roupas. Tudo. Eu vim só com a roupa do corpo, entendeu? É... Isso... E aquele carro ali, dos... Um dos... Das franquias do meu banco. Sim. Entendeu? Mas eu só sei dinheiro. E eu não sei como é que eu vou fazer. É... Se eu tivesse até com uma boa quantia no meu banco. Quanto que você vai conseguir pagar? Quanto? Ué, senhor. Eu vou falar a verdade pra você. Hã? 5 mil, não tá bom? 5 mil? Eu tava querendo comprar um carro. É... É... Mas aí você tá na contra mão. Bateu de frente no meu carro. Jogou longe, né? É que eu sou... Eu sou... Estrangeiro. Eu... Estrangeiro naturalizado aqui no Brasil. E aí faz pouco tempo que eu voltei pra cá. Eu tava... Entendi, entendi. Aí eu não tava muito... Ah, nem você. Oito. Oitozinho. Oito tá bom. É... Oito aí. Faz oito aí e já tá tranquilo aí. Dois lados. Você viu eu nem tenho um celular. Ali tem um caixa. Tem, naquela lojinha ali ó. Vai naquela lojinha da frente ali ó. Bora lá que eu quero ver quanto que é o kit, tá ligado? Tá ligado, velho. É... Nem você. Vão ver quanto que é o kit aqui. Quinze mil kit, filho. Aí, tranquilo. Tá aí? Ah, muito obrigado. Anda mais certo aí, pô. Anda direita aí. Na mão certa, pô. Senão dá ruim. É... Eu ainda tô me acostumando, mas... Ah, entendi, entendi. Tranquilo. Mas me desculpe por qualquer coisa, tá bom? Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Um ótimo dia para o senhor. Bom trabalho aí. Ou melhor, senhor não, é... Como é? Excelentíssimo senhor. É... Mas você... Tá. Excelentíssimo senhor. Tranquilo, valeu. Agora eu tenho que chamar o mecânico, cara. Ah, não, velho. Eu queria só dormir, velho. Oi, boa noite. Boa noite. Bom dia, no caso. Bom dia. Opa, licença. Sou doutora Marina, trabalho aqui no hospital. Certo. É... Eu acabei vendo que o senhor fez um agendamento recentemente. Se você tiver um tempinho, você conseguiria conversar comigo um pouquinho mais sobre? Consigo, consigo. Agora? Consegue agora? Consigo sim. Pode ser tanto por telefone ou se você quiser aparecer aqui no hospital sem problema nenhum, tá? Não, eu vou aí. Eu só tô esperando o mecânico sentar o carro aqui. Ok, sem problema. Então tô aqui, eu te aguardo, tudo bem? Tá bom. Bom dia. Bom dia. Tem que ir lá, tem que ir lá. Ah, os caras fugindo da coxa. Olha lá, olha lá, olha lá. Tem que ir lá? Tem que ir lá, pô. Tem que ir, pô. Ai, doutor, nem furou a roda não, tá ligado? Tá ligado? O cara deu uma batidinha aí. Jogou pra cá, pô. Ai, o que é isso, doutor? Como é que eu faço aqui, doutor? Tem que pegar a serra ali, hein? Então? Como é que vai tirar o carro daí, doutor? Acho que... Aê, doutor! Aí, ó. Tá tranquilinho, ó. Acho que é só... Tá bem que o senhor é forte. Eu consegui tirar o ferro da minha rodinha aí, véi. Tu viu, doutor? Ué, 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 ué. Com essa risada aí, pô. Quanto é que ficou essa brincadeira aí, doutor? Pô, doutor, pra ti é 3,5, doutor. Aí, doutor, aí sim. Cara, vai sair no centro, sair no lucro de 4,5, véi. Pode bater de novo no meu carro aí, doutor. Aí, agora sim, hein. Pobou o cara. Mercenário RP. Que que isso, ué, ué, ué? Eu não mandei ele bater no meu carro? Pô, na moral, tá bonito o bichinho, ó. Na moral, filho. Mas tá no estilo, tá? Olha aqui. Opa, com licença. Opa, doutora. Bom dia. Bom dia. Consegue me sair aqui, por gentileza? Consegue, sim. Falar mais baixo aqui, que isso aqui tem que ser mais confidencial, tá ligado? Que eu quero que ninguém saiba não, pô. Pô, doutor, essa voz aí tá foda. Aí, ó. Eu só vou ficar fora da rádio uns minutinhos, tá? Opa, perfeito. Tá conseguindo me ouvir bem? Consigo, consigo sim. Pô, porém, as observações foram sigilo total. Exatamente. Conseguiria me dizer, por gentileza, o que você tava procurando, né? Então, é... Eu não sei se é o nome correto, né? Eu quero fazer uma buchectomia. Ah, sim. Uma buchectomia. É, tirar um pouco da bochecha. Consegue? Que faz esse tipo de cirurgia? Então, no caso, quem conseguiria realizar esse tipo de cirurgia é ser dentista ou um cirurgião plástico. Certo. Infelizmente, a gente não tem ainda no hospital, a gente tava em processo de contratação. É... Mas, infelizmente, eu não tenho nenhuma data certa pra te passar. Hum... Então, no momento, a gente não consegue realizar. É... Se você ainda tiver um desejo no futuro, eu posso ficar, com certeza, deixando aqui marcado na sua ficha. É. Caso a gente venha contratar algum, eu consigo te ligar novamente ou te passar a informação. Entendi. É... Eu vou... Deixa então agendado aí, pra... Se algum dia tiver, eu vou dar algum... Ligar, mandar uma mensagem que eu apareço por aqui. Ok. Excelente. Seria só... Essas cirurgias mesmo que você gostaria de realizar, né? Sim, sim. No momento, sim. Ok. Perfeito, então. Então, peço desculpas. Não, não. Tranquilo. No momento, ela não é possível aqui no hospital, tá? Correto, correto. Vou ficar com essa bochecha gigante aqui, por enquanto, então tá tranquilo, tá? Infelizmente. Talvez o futuro dê, né? Pra gente dar um jeitinho. Sim, sim, sim. Agora eu vou ter que... Peço até desculpas. Mas agradeço pelo seu tempo, viu? Obrigado, doutora. Nada. Caralho, ficar com a bochecha gigante do mesmo jeito, irmão. Não adiantou aí nada, tio. Ficando pra caralho aqui ainda. Cai de bike com a cara no chão e rala a bochecha. Exatamente, tá ligado? Vamos ter que inventar alguma coisa, mano. Mano, tem alguém xingar. Olha aí, o que é isso? Oxi. Eita! Que que aconteceu ali, velho? Que que aconteceu ali, velho? Chegou o veículo pra limpeza aí? Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Ué, você falou que ia querer? Não, não é esse aqui, não. Entendi, entendi. Eu vou trazer um carrinho aí que tá precisando de muita limpeza. Você vai limpar, né? Lá? Eu sei, mas... Você vai me dar calote? Você vai falar... Você não vai vir de novo? É... Olha pra mim, irmão. Olha pra mim, você até acha que tem cara de mentiroso? Ah, então vamos ver assim. Você paga com pipa pra nós. Demorou, demorou, demorou. Então calma aí. Porque eu quero abrir uma lojinha de pipa, entendeu? Ah, pode crer, tio. Aí no festival eu não pude tá? Pode crer, pode crer. Eu vou trazer isso. Dá uns sete pipa aí pra nós. Demorou, demorou. Valeu! Tchau! nume Transcrição e Legendas por Quintena Coelho